Muito bom dia a todos, a todas, é uma grande alegria poder recebê-los, é uma alegria que lhes dou as boas-vindas em nome do Brasil. Queria cumprimentar os nossos ministros brasileiros aqui presentes, senhoras e senhores ministros, vice-ministros, chefes de delegações estrangeiras, embaixadores acreditados junto ao governo da presidenta Dilma, membros do Parlamento Brasileiro, aqui representantes também do Poder Judiciário. Queria cumprimentar o maestro Edilson Venturelli e os jovens adolescentes da Orquestra Angeliópolis, que já saíram, mas eu queria, acho que foi uma pequena falha da organização do nosso evento, explicar um pouco para os nossos convidados, acho que todo mundo pode se emocionar muito com a orquestra, mas eu queria rapidamente comentar que Heliópolis é uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, uma favela gigantesca e o Instituto Bacarelli é responsável por ter organizado a sua orquestra e atende cerca de 1.200 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo programas para a formação musical e artística de excelência. e isso tem se construído em uma prática de sucesso, de inclusão social e de combate ao trabalho infantil. Além da gente não ter fedado os créditos necessários aos jovens, à orquestra, ao maestro e ao Instituto Bacarelli, nós também nos desculpamos pela nossa falha que vocês viram, a preocupação da presidenta Dilma, porque os jovens ficaram assistindo a fala do secretário-geral Guy Ryder sem a simultânea tradução e isso a incomodou bastante a todos nós e mostra o esforço e a preocupação que a gente tem que ter crescente com a inclusão dos nossos jovens, inclusive no que se refere aos eventos que a gente promove. O governo e o povo brasileiro acolhem de braços abertos todos para prosseguir com o mesmo objetivo, a erradicação de todas as formas de trabalho infantil. A terceira conferência global já começa com um grande êxito, ao reunir mais de 1.300 pessoas de 153 países diferentes, 36 deles representados em nível ministerial, mas nós contamos com a delegação de 135 governos, 112 representações de trabalhadores, 63 representações patronais, 15 organizações não governamentais internacionais, 40 representações da sociedade civil local, 11 instituições internacionais, além da presença de 190 representantes da imprensa nacional e internacional. Para nós também foi uma alegria muito grande ter entre nós o secretário-geral da OIT, Guy Ryder, que se empenhou pessoalmente para garantir que essa conferência tivesse toda essa representatividade que nós vemos hoje. Agradeço a Organização Internacional do Trabalho, que tem sido nossa parceira incansável, parceira do Brasil, no combate ao trabalho infantil. Agradeço aqui pessoalmente a Laís Abrão, aqui representando a OIT Brasil, queria agradecer por todo o esforço para, junto conosco, ter realizado essa conferência. Agradecer também às equipes do Ministério de Desenvolvimento Social, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério de Relações Exteriores, a todo o governo que contribuiu para que a gente tivesse essa conferência que promete ser muito profícua. É importante referir que nós tivemos para construir essa conferência uma situação que eu particularmente acho muito importante. Nós temos uma conferência que é uma conferência com alta representação, não só de governo, de trabalhadores e de empregadores, mas uma representação muito maior da sociedade civil. Este é um valor para o nosso governo muito importante e nós construímos essa conferência também de forma quadripartite. A partir de outubro do ano passado, foi montada uma comissão, foi uma comissão organizadora, quadripartite, que estabeleceu as bases políticas para que nós pudéssemos estar organizando a nossa conferência. Também a partir de maio deste ano, passou a operar um comitê consultivo internacional com a participação de 37 países, da OIT, da Comissão Intersindical, de organismos internacionais, ONGs internacionais, cito em especial aqui a Marcha Global, mas a presença de outros atores. Construímos uma plataforma que também permitiu uma participação mais intensa, não só de governos, de trabalhadores e empregadores, mas principalmente da sociedade civil. Esse é um valor importante que a gente retenha nessa abertura dos trabalhos, porque eu acho que esse é um caminho que temos que construir para as próximas conferências e, portanto, registro isso como um valor muito importante. Devemos a estes espaços a intensa mobilização do debate que, ao final, gerou o documento base e que nos serve de guia para os debates que teremos aqui ao longo desses três dias de conferência. E também serviu de base para organizar os elementos que montaram a Carta de Brasília, que ainda está sendo discutida entre as partes e que será, no final dos nossos trabalhos, aprovada, renovando os nossos compromissos para avançar ainda mais. É uma oportunidade única para renovar o diálogo político e social que deve orientar a ação da comunidade internacional e cada um dos nossos países de modo democrático e inclusivo. Por ser parte de um país que sempre acolheu e acolhe todas as nossas nacionalidades e todas as culturas, convidamos todos a fazer parte dessa conferência e a construir essa conferência como um evento aberto e otimista, como é o próprio Brasil, olhando para o futuro que queremos construir, livre do trabalho infantil. Muito obrigada.